eu quero sair por aqui como achar para vocês para lá e tem o que para mim já no final do zimbú olha olha os bitela ó tá para galera aqui ó ó falta de burro aqui no chão galera rapaz eu não acho que eu tenho uns para fazer uma embuzada galera mostrar para vocês a embuzadinha do ano né ó olha que o buzeiro está cheio de embu ó e esse aqui galera é o final da safra viu já está acabando né não dura muito no chão cai isso aqui é bom para os porcos agora nesse tempo vai para mim catar embu e inventa de chama para catar embu e fica rodando só esperando tirar embu vai ah moleque vai subir para tirar embu como achamos já é maluco é é maluco é é macaco a gente tem que subir para tirar embu não tem o que? tem uma cabra de vovô gato tem uma cabra? de vovô gato ela estava o que? a cabra estava o que? diga não tem ela não estava aí? já estava mas ela não tem vamos mais para você vou te buzeiro ali estava mais um pouco o zimbú agora essa aqui tem mais se não tiver vou ter que tirar lá o zimbuzinho bora vai galera aqui é o tempo do inverno sinal que o inverno esse ano está fraco ó vou deixar para vocês o momeleiro aqui ó já está murchando ó isso aqui ó murchando já né está murchando o inverno era para ter começado já atrasou um pouco não sei se vai ter inverno esse ano quem sabe é deus será que eu estou na mão deles mas eu não tenho embuzeiro para uma relação mas a gente ficou aqui ó e outra galera toda vez que você for no embuzeiro não sei que a galera que gosta do mato preste atenção no pé do imbuzeiro e no tronco no caso eles tem pobres é o copa tem pobres no pé do imbuzeiro vamos lá ai galera estou chegando assim não sei se você quer me arretar fraco aqui o que é que está fraco? aqui ele já deu uma safra dele quatro horas galera ó olha o que foi? olha o que foi? pera aí sai para onde? caixando pai ó galera olha as fracas do chão já já está no finalzinho da safra dele só tem que pegar uns embuzinhos ainda porque já era para ter caído tudo fica ai deixa aqui ó agora isso aqui menino tem uma ferrada do carai isso aqui dói cadê esse maninho aqui ó fumigão preto ó esse bicho aqui galera quando ele morda você ó deixa para você é porque ele pula ó pule não filhão é quando ele pula sim vocês estão vendo ele aqui ó se ele morder o cabaque ele só solta quando o cabaque pode matar ele porque ele fica pregado ele não solta não esse bichinho é atinhado hein daqui eu conheço como fumigão preto não sei como é na região de vocês aí vocês deixam ai na ai para vocês verem ó olha com ele aqui ó ó tamanho da sanguinha dele não vou matar ele não ó se ele pegar com essa bicha aqui dele ó ó com essas unhas dele ó olha ele mordendo aqui ó ó ele mordeu tá vendo ó segurou soltou se ele segurar em você ele não solta não vamos matar uma chuva aqui tem medo dos dois é é é é depois eu mostro mais para vocês daqui a pouco mais um pouco esse eu tenho um zimbu vou mostrar para vocês aí o zimbu tá bom ó que é mais outra ali ó que é a formiga ah tem mais outra que é o dedo não tá com você ué tamanho dos bitero bem maduro já galera zimbu ó tá começando chega pra essa cola ela tá chupando o zimbu né olha o café de menina aqui bem cedo é zimbu viu olha que esse café preto que é a cafeína do caralho é pai é tirar mais um zimbu aqui pra ele ó bora aqui ó esse zimbu assim ó é é é é é isso aqui tá bom maderinho ó ó bau bota isso bota isso eu já tenho uma mão meu filho só tenho uma mão mas bota esse zumbu na boca você não chupa chupa esse zumbu logo não, não tive mais ai, ai meu Pico ali tem mais galera pegou uma vara tem muito imbu aqui olha ainda cheguei no tempo do imbu peguei o imbuzinho ainda vai ser galera, inscreva no canal, compartilha, comenta e logo logo está saindo vídeo de novo estou organizando as coisas para poder soltar vídeo, beleza? é isso aí, tamo junto